Só coisa boa mesmo, viu? Porque, ó, sabe aquele tênis velhinho? Tá acabadinho, você não usa mais, fala, ah, Emília, tá desgastado, ou não tá mais na moda, ou não gosto mais de usar ele assim, eu enjoei, né? A Alessandra Matos tá aqui hoje, ela vai ensinar a gente a fazer uma customização de tênis muito legal, né, Alessandra? E vai mudar a cara mesmo. Totalmente. Aqui você trouxe um de criança, certo? Isso. Mas não precisa ser infantil, tá, gente? Isso vale pra gente também. Ó, que gracinha. É um all-star, aqui do meu lado direito é ele sem a customização, e aqui do lado esquerdo já com as pérolazinhas, ó, o brilho que dá. Muito bonitinho, muito bonitinho. Vamos mostrar a lista de material que o pessoal em casa vai precisar? Pode pôr na tela, gente, anota aí. 3 metros de fita de cetim com 5 centímetros de largura, 2 pacotes de meia pérola rosa, 2 pacotes de meia pérola branca, 1 vidro de cola universal ou cola pra artesanato. Combinado? Facinho, né? Não gasta quase nada. Não, sai super barato. Puxa, muito bom. E fica um tênis novo. Não é? Essas pérolazinhas, gente, são super baratinhas de você comprar, viu? Super baratinhas. E como que você fez aqui? Você colou? Como é que é? Eu colei. Eu colei a pérola vem assim. Uhum. Vou colocar aqui. Tá. E aí, ó, você vai aplicar, ó, não precisa ter muito jeito pra artesanato. Que bom, isso é muito bom. Ó, passa a cola, tem que passar bem porque o tênis ele é de tecido. Certo. Então a cola vai penetrar. Aham. E tem que colocar bem juntinho, ó, com uma cola, ó, a pérola, gruda na ponta do dedo, ó, super fácil. Olha, você põe com a mão mesmo. Com a mão. Tem umas pessoas que usam a pinça. Aham. Ó, a mão, super prático, bem juntinho. Tá. A cola gruda um pouco no dedo, ó, e assim você vai. Certo. E se o tênis estiver sujo, é bom você lavar esse tênis antes? É bom lavar, porque depois não vai poder lavar. É um artesanato, é feito à mão. Então, o segredo é depois é só limpar com um paninho, porque é um trabalho delicado. Essas meia-pérolas, gente, tem tudo quanto é cor, né? Você pode procurar, tem azul, tem amarelinha, tem verdinha, tem um monte de cor. Tem preto, fica lindo no preto, maravilhoso. Então às vezes o tênis tá estragado, tá sujo, você quer tampar aquilo, você não consegue. Ao invés de você mandar no sapateiro só pra pintar, o tênis você faz isso. Rasgado às vezes? Pode, claro. Essa aqui, né? Isso, passa. Vou fazer mais uma fleirinha aqui, ó. Não precisa ter muita... Pode passar mais um pouco aqui? Pode passar, molha bem. Isso. Olha que legal. Aí o bom é que a cola, né? É facinho. Ó, a pérola já gruda no dedo, você só aperta. Assim. Se você apertar o dedo assim, ela já vai no seu... Vai grudar. Eu tô sem a... Não sujei meu... Pode mais aqui nesse risquinho? Nossa, ela já grudou. É, não, muito rápido, só que ela demora um pouquinho pra secar. É isso que eu ia te falar, depois de feito, quanto tempo? Uma, duas horas essa cola demora. Uma... Ah, vai rapidinho, no mesmo dia tá pronto. Não, não é... No mesmo dia já tá pronto pra usar. Já pode, tipo, fazer de manhã pra usar o tênis à noite. Pra usar à noite na balada. Ah, e fora que é uma gostosinha de fazer, gente. É uma delícia. Não é? Olha que da hora. Eu adoro. Ai, uma graça. Ai, dá uma apertadinha pra ela firmar. Tá ficando muito bonitinha. Ai, no caso aqui, eu fiz a frente com a pérola branca. Tá. E todo... E toda a lateral. A costura com a linha branca, pra dar um detalhe. E a rosa. Ou você pode fazer todo branco. Tá. A criatividade de cada um. Ó, gente, aqui, então, só os cuidados que tem que ter. Lavar o tênis antes, né? Se tiver alguma sujeira, alguma coisa assim. Passar a cola e deixar secar. Bem. Não usar ela assim. E depois, se eu usar o tênis, não fica caindo? Olha, geralmente não. Ah, às vezes uma ou outra, né? Pode ser, né? Alguma ou outra. Mantenha sempre a colinha. Leva a cola no bolso. E aí você consegue. Olha que graça que ficou isso. Gente, é muita delicadeza. Um tênis de princesa. Um tênis de princesa. E pra nós também, porque nós somos eternas princesas, viu, gente? Então você pode usar aí, usar e abusar no seu tênis velho. Agora, quem falar, ai, Mirá, não gosto assim de cola, tudo eu posso fazer costurado também? Também. Fica até mais forte. Tá. No próximo bloco a gente faz. Mais resistente. E pra você, em casa, não precisar carregar a cola no bolso. Combinado? Bom, a Alessandra mostrou pra gente como é que faz esse tênis lindo, maravilhoso aqui, ó. Da customização. De um tênis que você tiver em casa velhinho. Isso é cola, pérola e bom demais. Bora. Esse é um infantil, mas pode ser um tênis pra gente também. Um adulto também gosta. Eu gostaria de ter um desse de princesa. Agora, quem fala, ai, Mirá, não senti firmeza. Na hora que eu andar, pode dobrar o tênis. Pode ser que quebre, pode ser que escape as bolinhas. O que a gente pode fazer, quer evitar isso? Vamos costurar. Costurar a pérola? Sim. Mas daí tem que ser a pérola inteira? Isso, a pérola inteira. Ah, aquela hora, gente, era uma meia pérola pra colar. Agora essa aqui, ó, não vai dar pra ver que ela é bem pequenininha, mas ela é inteirinha, tá? Ela é inteirinha e ela tem já um furinho no meio pra passar a linha. Ó, tem a maiorzinha também. Você pode brincar e usar de vários tamanhos. Entendi. Mas tem como é que você vai fazer aí? Mais difícil costurar, não é? Simples. Não, ó, não precisa não ter noção nenhuma. Pega a linha, dá um nozinho, duas pontas de linha, uma agulha grossa. Tranquilo. Aí você vai ver onde que você quer. No caso, o tênis tem corações. Certo. Eu posso contornar o coração ou preencher ele com as pérolas. Não preciso encher todo o tênis. Opa. Tá. Passou na pérola. Passou na pérola. Volta. Ai, gente, fácil. Não precisa ter muita noção de costura. Aí você vai preencher todo. Deixa eu sair com a agulha aqui já. Bem do ladinho, né? Isso, pra ficar bem junto. Bem no coraçãozinho. Põe aqui. Isso. Tá. Pronto, né? Juntou bem no tempo. Já foi. Aí já volta lá junto. Já volta aqui do ladinho, aqui, pra fazer o coração. Puxa bem pra ficar justinho. Isso aí. Quanto mais apertadinho. Ai, que legal. Olha, gente. Vai fazendo o contorno do coração, fica lindo também. Dá pra ver o detalhe aqui? É o contorninho desse coração aqui, ó. Né? Que a gente tá fazendo. Também pode usar pérolas de outros tamanhos, como no caso tem a grande, dá uma salpicada. A criatividade vai da pessoa. Tanto faz, né? Tá. Agora você trouxe... Esse aqui a gente até passou na lista de materiais, né? A fita. A fita de cetim. Por quê? Você vai substituir o cadarço? Isso. Vai dar um toque. Olha lá, Gabi, o que você falou lá, né? Pra gente apostar no cadarço também. O cadarço pode usar a cor que quiser. No caso, eu peguei o rosa pra tá combinando. Tá. Porque hoje é princesa, gente. Hoje é o dia do tênis... Princesa de tênis. Passa bem. Cada um passa o cadarço do modo que... Que gosta. A gente também vai pôr um vídeo esses dias pra vocês aí de uns jeitos super diferentes de amarrar o cadarço. Nossa, sei lá quantos jeitos o cara colocou no vídeo. Nada de difícil. Puxou. Aí, pronto. Ai, que lindo. Vai passando. Olha aí, o lugar que era um cadarço branco, sem graça, você usa a fita de cetim que é super baratinha, gente. Vende assim fechadinho. Aqui, ó. Muito barato. Vem assim fechadinha. Aqui não tem preço, mas quanto custa isso aqui, mais ou menos? Cinco e pouco. Cinco reais, gente. Vem cinco metros de fita. Puts, vou fazer um monte de tênis, então. Dá, dá pra fazer. Que legal. Curti, hein? Vou dar uma olhada como é que ele vai ficando. Tá achando a cor aqui. Um daqueles cadastros que a Gabi trouxe lá, daria pra passar aqui também, né? Se quiser. Tranquilo. Criatividade. O problema é que ele é de adulto, né? Mais comprido. É, só dá uma cortadinha. E pronto. Diminuir. Ai, mas eu adorei a fita de cetim. A fita de cetim dá um troque todo especial. É, agora que você tá falando, eu tô lembrando que eu tenho um tênis que o cadastro dele é assim, mas já veio. Já veio assim com a fitinha. Já veio feito assim. Show de bola. Vou mostrar aqui. Enfim, é mais um, a gente já consegue mostrar. Ó, só pra você ter uma ideia. Ai, que graça. Ajeita tudo. Olha. Olha como ficou, gente. Dá o toque final. Ó como ele era. E ó como ele ficou. É outro tênis, né? Ó. É outro tênis. No final dá o laço. Sim. E pronto. Muito bem. Obrigada, Alessandra. Valeu. Fiquem com a gente até o finalzinho do programa. Tchau. Tchau, tchau.